Fala galera do Prevup, aqui professor Gabriel, formador da área de Física. Pessoal, estou aqui hoje para falar de um tópico muito importante, presente no contexto de Física Moderna, e este tópico é o efeito fotoelétrico. Então pessoal, em poucas palavras, o efeito fotoelétrico é a liberação de elétrons por um metal, por uma placa metálica, pela incidência de luz ou pela incidência de radiação eletromagnética. Então, a radiação incide no metal, transfere energia para o metal, os elétrons adquirem essa energia, uma corrente elétrica, os elétrons adquirem essa energia, saem, escapam do metal e aparece uma corrente elétrica em um circuito, corrente esta, que vai ser usada para que algum dispositivo seja acionado. Por exemplo, se nós chegamos, quando chegamos na frente de portas de shoppings, nós emitimos radiação, o sensor que está colocado acima da porta percebe a nossa presença através do recebimento dessa radiação e o circuito provoca a abertura da porta. O efeito fotoelétrico também está presente na ativação de campainhas através da presença, ativação de luzes automáticas com sensores de presença. Então, ele é largamente utilizado no nosso dia a dia. E muitas questões do Enem utilizam exatamente essa aplicação para verificar o entendimento do estudante sobre o efeito fotoelétrico. Então, o efeito fotoelétrico, ele é um fenômeno quântico e que foi descoberto ali nos primórdios do nascimento da mecânica quântica. ali em 1905, especificamente, Einstein publicou um artigo onde ele explicava o que estava acontecendo no efeito fotoelétrico. Porque a física clássica, a física dominante na época, a física mais forte, presente, ela não conseguia explicar os resultados experimentais. Em particular, ela não conseguia explicar porque, aumentando a intensidade da luz, a corrente não aumentava. Então, vou aproveitar esse gancho para aprofundar um pouquinho no efeito fotoelétrico. Veja, a ideia de Einstein é que a luz era composta de, podemos chamar assim, partículas de luz, que são os fótons. Se a gente aumenta uma intensidade da luz, o que a gente está fazendo é aumentando o número de fótons. Estamos mandando mais fótons. Só que, conforme verificado, cada fóton, ele transfere energia a um elétron. Para que ocorra essa transferência de energia, primeiro, ela só ocorre na sua totalidade e a energia do fóton está diretamente associada com a frequência do fóton. Quanto maior a frequência do fóton, ou seja, a frequência da radiação, a frequência da luz, maior a sua energia. Então, se você quer aumentar a corrente elétrica, em outras palavras, se você quer fazer com que os elétrons escapem do metal com maior energia, é necessário que você aumente a frequência da radiação incidente, e não a sua intensidade. Se você aumenta a intensidade da radiação, mas com uma frequência baixa, o que vai acontecer é que muitos fótons vão chegar no metal com baixa energia. Ok? Esse foi um dos pontos que Einstein sabiamente explicou com a sua simples teoria do efeito fotoelétrico. E a questão chave que Einstein colocou foi essa ideia da luz formadas por partículas muito pequenininhas, chamadas de fóton, cada fóton carregando uma energia igual ao H, que é a constante de Planck, vezes a frequência da radiação. Ok, pessoal? Então, essa é a dica de hoje, efeito fotoelétrico muito utilizado por nós enquanto humanidades, certo? No nosso dia a dia, largamente, e ali estava como precursor, foi um dos experimentos chave do nascimento de toda essa teoria, essa nova área da física, nova, nova já um pouco velha, de 1900, que é chamada a mecânica quântica. Inclusive, uma curiosidade, Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel de Física por conta do seu trabalho, do efeito fotoelétrico, não por conta do trabalho da relatividade. Ok, pessoal? Forte abraço!